Ana Flávia Castela, carinhosamente conhecida como boiadeira, é uma talentosa cantora, compositora e instrumentista brasileira, que vem conquistando o coração de muitos com sua música autêntica e apaixonada. Nascida em Minas Gerais, Ana Flávia cresceu em um ambiente musical, cercada por influências que vão desde a música sertaneja tradicional até o pop moderno, o que moldou seu estilo único e cativante desde jovem, Ana Flávia demonstrou um talento natural para a música. Aprendeu a tocar violão sozinha, e começou a compor suas primeiras canções ainda na adolescência. Sua habilidade de expressar emoções profundas através de letras sinceras e melodias cativantes, chamou a atenção de todos ao seu redor boiadeira, não é apenas um apelido, mas uma representação de sua conexão com suas raízes, e sua paixão pelo estilo de vida rural. Suas canções frequentemente falam de amor, liberdade, e da beleza da vida simples no campo, ressoando com pessoas de todas as idades. Seu talento vocal, combinado com sua habilidade como compositora, resultou em músicas que rapidamente se tornaram populares nas plataformas de streaming, e nas redes sociais, conquistando uma base de fãs leal e crescente além de sua carreira musical, Ana Flávia também é conhecida por seu carisma e humildade, características que a tornam querida por fãs e colegas de profissão. Seu comprometimento com autenticidade em sua arte, e sua dedicação à sua música tem lhe rendido, o respeito da comunidade musical, e a promessa de um futuro brilhante na indústria. Com uma agenda de souls cada vez mais cheia e novos projetos em andamento, a boiadeira está pronta, para levar sua música a um público ainda maior, espalhando alegria e emoção por onde passa.